Oi, então dando início ao projeto de mostrar um pouquinho de cada uma das 98 essências do sistema florais Saint-Germain. Como eu disse, vou começar pela canela. A canela, essa florzinha bonitinha, nos dá a proteção a fim de que estejamos sãs e salvos. Mas o que isso quer dizer? A canela, além de ser uma especiaria maravilhosa, dentro do sistema florais Saint-Germain, ela traz uma ampliação de visão. Ela traz uma nova ótica para os detalhistas, para os preocupados, para que eles consigam enfrentar os seus problemas. Sabe aquelas situações que surgem, incômodas, que a gente não sabe nem de onde apareceu? Ela ajuda, com essa ampliação de visão, a trazer um sentimento de coragem, de autoconfiança, de controle, de que isso vai dar certo. Na medicina caseira, por exemplo, ela é depurativa do sangue. Ela tem muitas propriedades legais, né? Ela trabalha doenças de pele, ela trabalha artrite, gota, falta de transpiração, ela trabalha casos de intoxicação metálica. Sabe gente que tinge demais o cabelo, por exemplo? Ela pode fazer essa limpeza. Quem tem contato com metais pesados, sabe? Chumbo, ela faz essa limpeza. Até para mulheres que querem engravidar e não conseguem. A canela serve para muita coisa, mas basicamente é para isso. E ela é muito boa, muito boa. O resultado dela é rápido. Ela faz com que a pessoa tome consciência daquilo que está te incomodando e te dê um caminho, sabe? Traz mesmo uma visão diferente. Encontrar uma saída ou pelo menos apaziguar, se acalmar, ficar. Sabe aquela história de um dia por vez? Ela dá uma ajudada nisso também. Traz essa segurança. Certo? É isso. Um pouquinho da canela para vocês. Até o próximo vídeo. Gratidão. Namastê.